Fala galera! Bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Freedom Unite galera! Eu estou de Gunner aqui agora, vou com o set do Cenotaur e o Blue Blade Bow que é do Cenotaur também, com essas duas skills, Perce Up e Precision Vamos enfrentar a subespécie do Monoblos, o White Monoblos Vamos lá galera! Como eu falei no vídeo anterior, ele é um pouco mais complicado e eu estou indo com o set sem aquela skill que defende contra o Grito Vamos ver como eu vou me sair nessa quest aí galera As skills que eu estou usando nesse set, galera, é... Perce Up, ela aumenta o poder dos tiros perfurantes, que no caso aqui é flechadas perfurantes, não tiros Ela aumenta o poder das flechadas perfurantes E esse Bow que eu estou usando, ele solta flechadas perfurantes, né? Você tem que ver na opção do Bow, galera, que tipo de tiro que ele tem, né? Se é Scatter, se é Pierce, se é Pierce e se é Perfurante Eu vou marcar ele aqui antes de começar, bom, se eu acertar a gente marca Errei de novo Tem uma cuidado aqui quando eu tomo esse golpe porque eu estou de Gunner, né? Então eu tomo muito mais Gunner Mano, o que é isso? Ae, pensei que ia gastar todos os paintballs e não acertar nenhuma, galera Ó, como vocês podem ver aí, ó Agora não tem mais proteção contra esse Grito, o que vai ser bem complicado aí nessa quest Até onde eu me lembro, esses bichos gostam de gritar bastante, né? Vamos tentar colocar ele para dormir, já estou colocando um Sleep Coaching aqui No Bow Vamos tentar colocar ele para dormir Ah, galera, eu não falei da segunda skill, prestem atenção na flechada, ó Você vê que tem uma linha ali indicando o caminho que a flecha vai seguir Mas na verdade ela não segue esse caminho, ela vai em um caminho reto Que na verdade é a segunda skill lá, né? Que é Precision Que ela faz isso, ela faz o tiro ir mais reto, tanto de Bow quanto de Bow Gun, se você estiver utilizando, né? Mesmo que a arma faça alguma curva, se você tem essa skill, ela vai bem mais reto, ó Podem ver, ó Ela não segue exatamente essa referência que está marcada ali Esse bicho é muito grande, ele come muito espaço, então vai ser bem complicado aqui para mim esquivar dele Deixa eu ficar um pouco perto aqui Hum, como eu falei, galera, ele gosta de gritar, não sei se vai dar muito certo com esse set aqui Vamos sair da frente dele aqui Nossa, podia jurar que ele ia ficar preso agora ali na rocha, mas não ficou Bom, como ele não está nervoso ainda, vamos tacar aqui uma Sonic Bomb Aí, galera, deu certo E se eu consigo fazer ele dormir, porque eu já tinha preparado, trouxe umas bombas, né? Tem que ver se a gente explode ele aí também, para dar mais dano, né? Para facilitar um pouco a nossa vida Continuar aí parado que foi bom Olha lá, galera, está fazendo sentido efeito Olha, ele ainda não está nervoso, então eu vou tacar de novo aqui Sonic Bomb, vamos aproveitar Vamos lá Se ele dormir ali no chão é melhor ainda Aí, dormiu Aí meu gato acordou, que beleza, né? Eu chamo o gato para ajudar, o gato vem me atrapalhar Que maravilha, hein, gato Caramba Olha, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Dormir eu acho que ele não vai dormir mais, né? Porque geralmente os monstros dormem uma vez, só não Dormem mais vezes, né? Mas aí tem que ter muito mais tiro Coisa que eu não tenho, né? Eu não vou conseguir colocar ele para dormir de novo Aproveitar para me curar aqui Aproveitar que ele desceu Ele ainda não está bravo, galera Se ele ficar bravo, ele fica muito mais rápido Vamos aproveitar essa chance aqui Uma vez a gente consegue explodir ele aqui Já que o gato atrapalhou a outra vez, né? Aê, toma, aê Nossa, esse rabo é muito grande Olha onde é que vai esse rabo Opa, é... Está fazendo efeito Agora ele está bravo, galera Olha a velocidade que ele desceu ali para a areia, né? Mudou de mapa Beleza, vamos lá, galera Vamos lá atrás dele Eu não estava muito confiante, galera Na verdade eu ainda não estou muito confiante Nessa quest de boa, né? Porque esse monstro é bem violento Vou deixar ele envenenado agora Como na última quest eu não usei quest bomb Nessa eu tenho que aproveitar bastante aí Os flash bomb, né? Principalmente por conta de gunner, né? Se manter o bicho parado é melhor ainda Para poder dar um dano interessante nele Vamos dar um foldank aqui E lá vem ele, ó Não dá tempo? Aí deu tempo de eu me jogar aí, ó Vamos voltar Tá aí, galera Por que esse bicho é chato, né? Ih, cortei o botão errado aqui Ih, ainda tem esses cefalos aqui, ó Espero que eles não estejam tão chatos como na última quest Eu vou dar um tempo aqui Vou dar um tempo aqui Ação lá embaixo Vou dar um tempo aqui Aê Aê A gente consegue deixar ele no poison, galera Já é um dano a mais aí, ó Além do pierce Ele ainda vai tomar poison aí, né? Aí ele vira de lado De lado eu dou menos dano Eu tenho que ficar ou nas costas dele ou na frente Aí vamos tentar deixar... Ah, ele já tá com poison já Vou trocar aqui Vamos usar o power cutting agora, né? Para dar bastante dano mesmo Mano, não faz isso, cara Vamos ver aqui Aê Boa Como ele tá com metade da... Vou tomar cuidado com esses cefalos aqui Ele tava com metade debaixo da areia, galera Acho que eu não dei muito dano ali no... O dano total ali que o piercing podia dar, né? Que é esse aí, ó Mas dá um dano bacana Porque tá com power shot, né? Power cutting Tá dando certo esse teste aí Eu já pensei que ele ia virar na fúria Eu consegui impedir ali a vira dele Então, e mais flashbomb Vamos aproveitar, galera Aproveitar que ele tá tomando essa flashbomb Vamos bater bastante aqui nele Ah, a máquina já começou De trampear com esses cefalos aqui Espero que ele não atrapalhe muito nesse teste Toma, pierce Você pode ver que pela animação, galera Dá esses brilhos fortes aí Significa que ele tá dando bastante dano nele, né? Eu tô usando power cutting Eu tô com um arco de... Que tem um nível a mais aí de pierce Ainda tem uma skill na armadura, né? Que é pierce up, né? Que dá mais dano Provavelmente eu vou estar utilizando essa armadura mais pra frente Aí nos bichos maiores, né, galera? Que aí fica bem mais rápido pra matar, né? Ele não é tão grande assim, mas... Ele é bem longo ali da cabeça... Hum... errei Ele é bem longo da cabeça até o rabo, então... Ele toma bastante dano de pierce, né? Perfura da cabeça até o rabo dele ali, galera Nossa, será lá embaixo? Vai atrás do meu freeline lá, ó... O meu gato, tá traidor Hehehe Tá muito bravo Vou circular aqui Não sei se Cefalos deixar, né? Aí, vamos dar uns tiros nele aqui Hum... Bom, ele tá calmo Vou ver se eu consigo tirar ele da areia Aí... Tem que prestar atenção, galera Tanto no White Monoblox, quanto no Monoblox Eles ficam calmos quando eles ficam lentos Assim, quando eles entram pra areia lento, significa que ele tá calmo Aí, desce Esse arco que tá me saindo muito bem Hum... Sabia que não ia dar pra esquivar Mas se tá com boa, ele anda bem lento Não é que nem Long Sword, né? Que anda mais rápido Mas eu consigo sair daqui É, a única opção aqui é se jogar Provavelmente se eu tomasse esse golpe eu ia ficar a conta Aí ele podia me finalizar, né? Vamo lá Trouxe algumas do Sonic Bond aí Não trouxe o máximo, né? Eu já tô achando que eu devia ter trazido o máximo do Sonic Bond Vamos ver se consegue derrubar ele mais uma vez aqui, galera Não, não derrubou não Ah, mas tá dando bastante dano, ó Um pouco aqui, ver se eu consigo... Opa Vai dar mais uma flechada Hum... Ah, errei Aí dei sorte que ele desceu pra areia agora, né? Porque ele podia muito bem ter... Hum... Ai... Quase que a máquina faz um combo ali com o Cephalos, né? E aí ele me finaliza ali pro corpo ali, galera Hum... Já gastei duas Flash Bomb à toa aí, né? Porque ele tá trolando, ele vira e desce na areia aí Eu errei Errei Tentei tirar o arco ali, galera Pra ter uma facilidade Ver se eu... Se eu conseguisse me recuperar a tempo, né? Vocês podem ver que ele tá nervoso, ele dá bem mais dano Vai lá, gato, vai lá pegar ele Desistindo Encher o HP aqui Vamo lá, galera Ah, agora ele vai correr, né? Ainda tá bravo, senão eu já usava Sonic Bond ali Tem que ter paciência aqui, galera Coisa que eu não tenho muita, né? Opa Ah, pelo menos consegui dar mais um dano ali Ah, ele já ficou calmo, vocês podem ver que a animação dele ficou bem mais lenta já, ó Consegui desviar do golpe Dá uma fechadinha E tirar ele da areia Tá bom, meu Sonic Bond, agora eu tenho que tomar muito cuidado, ok? Não vou poder tirar ele mais da areia Um, dois, três Ae, derrubamos mais um O bom de derrubar é que eu já pego mais esse hit livre aqui, né? Vem do rabo até a cabeça dele, então... Já tira um dano bacana, galera Vou tentar marcar ele de novo E se ele fugir do mapa aí E acabar o efeito da paintball, galera Vai ser muito difícil achar ele Olha lá, ó Ainda bem que eu marquei Se a paintball acaba, ia ser difícil ali saber No mapa que ele tá Porque você chega no mapa, ele tá debaixo da areia, né? Aí você chega no mapa, olha assim, não vê nada, pensa, ele não tá aqui Às vezes ele fica muito tempo embaixo da areia E demora pra subir, né? E aí fica muito difícil já, né? Eu lembro que as primeiras vezes que eu joguei, eu tive... Eu cheguei até a falhar a quest por causa disso, né? Que você não achava mais ele na tela, né? Pra mim ia chegar no mapa e ficar esperando bastante tempo, né? E ele fica bastante tempo embaixo da areia Então nunca esqueçam de marcar ele, né? Pô, não tenho mais Sonic Bomb Vamos esperar ele sair aí Se eu consigo dar um dano nele aqui Errei ali a mira Opa Hummm Olha lá, galera Mesmo muito longe, ó Ainda toma esse grito É Se eu tomar mais um dano desse, eu não Por sorte ali, ele deu animação ali com Aqueles dois rabados ali Vou segurar aqui, né? Agora você vai tomar Agora eu vou aproveitar pra dar bastante dano aí Em você, seu sapo Eu tô bem de frente, ó Se ele não girar, né? Aí, galera, conseguimos quebrar o chifre Maravilha, né? Sem querer, né? A intenção mesmo é dar dano Mas aí como eu tô dando um tiro perfurante Da cabeça até o rabo dele, né? Sempre acertou várias vezes aí o chifre E conseguimos quebrar ele Isso, fica paradinha aí Vou tentar que dá bastante dano nele Aí ele vira de lado Ah, ainda assim pegou um bom dano Sai, Up-Noff Galera, eu acho que ele já tá pronto pra capturar Em vez de matar ele, eu vou tentar capturar ele aqui Vamos ver se eu consigo Não, não vem não Sai, sai, sai Sai Nossa, ainda pegou Tava muito longe Mas ainda pegou essa Essa chifre parada dele aí Chifre por chifre quebrado aí É, galera, como eu tava Eu tava certo, né? Conseguimos capturar ele aí, né? Isso aí é o White Monobus Vocês viram que ele é um bicho bem chato, né? Por sorte ali Ele não apelou mais ali Porque ele teve umas chances ali De me finalizar, né? Mas aí ele ficou dando aquela Rabada dele ali Ó, galera, o poder do Pierce, ó Passa pelo primeiro Pega todos os outros, ó Vou testar nesses bichos aqui, né? Provavelmente eu acho que deve dar dano Ele... Provavelmente não Ele dá dano em quem tá mais longe, né? Ele dá mais dano Porque provavelmente aqueles monstros Que estão lá embaixo Pode ver que um já morreu, né? E esse daqui ainda tá vivo Esse aqui da frente, ó Ele é um tiro que ele não dá muito dano Em um monstro que tá perto Mas ele dá bastante dano Em um que tá longe, né? Esse é o poder do Pierce, ó Pode ver que esse aqui ainda tá vivo, ó Ele é cheio de energia aí E os que estão mais longe Tomaram mais dano E morreram primeiro, né? Tá aí, a primeira captura, né? Que eu faço nesse Light's Play Não quis aí Ter problemas com esse monstro aí Porque quando Chega perto de morrer Ele fica muito perigoso Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Se gostaram aí Se inscrevam no canal aí Compartilhem aí Nas redes sociais aí Com o pessoal que Joga aí Monster Hunter Que curte também a franquia, galera Vamos... Vamos fazer crescer essa franquia aí no Brasil Obrigado aí por assistirem Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau